Galo, galo! Galo, galo! O Galo Futebol Feminino começou o Campeonato Brasileiro A2 voando. Com dois jogos e duas vitórias, as Vingadoras mantêm 100% de aproveitamento e são líderes do grupo com a melhor defesa. O Galo fez cinco gols e não tomou nenhum. Ainda assim, o ritmo de trabalho está cada vez mais acelerado. Não pode parar, né? A gente tem que trabalhar, tem que continuar trabalhando. Não tem nada ganho, acho que a gente tem que se manter focado, principalmente no jogo sábado, se é um jogo bom. Eu acho que a gente vai se dar bem no sábado. Sim, continua, né? Porque sábado, 10 horas, se a gente não fizer um bom trabalho, tudo muda. Então a gente não pode perder o foco, que é vencer dentro de casa, ter o 100% e praticamente conseguir a classificação. A preparação segue a todo vapor para o próximo desafio, contra o misto do Mato Grosso, sábado, às 8 da noite, no Sesc Venda Nova. Então, pelo que nós já observamos, o misto, na nossa visão, é um time muito organizado. A parte coletiva deve ser muito bom, talvez seja o melhor da chave nesse sentido. Um time com três atacantes, que tem muita facilidade de atacar o fundo, com os seus atacantes ali. E na parte defensiva, em alguns momentos, todas atrás da linha da bola, fechando bem os corredores. Então a gente espera um jogo bem difícil. Trabalho forte e a moral de quem fez o gol da vitória atleticana fora de casa no último confronto. Uma boa combinação para seguir firme na temporada. Isso aí, né? O trabalho continua, não podemos parar. É só o começo de uma temporada aí, se Deus quiser, que vai ser boa. E são os frutos que a gente faz aqui, que nós estamos colhendo durante o jogo. E Deus me honrou com o gol, que eu pude ajudar a minha equipe aí. Estou muito feliz e que possamos continuar fazendo o trabalho aí e conquistar nossos objetivos. E Deus me honrou com o gol, que vai ser boa.